Olá, gente! Eu sou a Dani Formigueiro e tô aqui mais uma vez com uma receita muito top pra você. Um bombom de caramelo. E pensa num bombom bom, gente. Tem que gostou demais. Sabe quando você coloca na boca, dá aquele puxo? O negócio é bom demais. E fácil de fazer, rápido. E se for pra vender, faça. Faça que você vai gostar. E tenho certeza que você vai agradar demais os seus clientes. E, gente, super acessível. Vocês vão gostar muito. Papel e caneta na mão. Anota a receita, coloca em prática e marca a gente arroba marxminasacadivarejo no Instagram. Tá bom? Bora lá! O que nós vamos fazer? O caramelo. O caramelo, nós vamos colocar meia xícara de açúcar. A gente vai fazer, isso aqui é açúcar cristal. Nós vamos derreter. Em seguida, eu vou acrescentar a manteiga. Depois, eu venho com o leite condensado. Eu vou deixar dar o ponto de brigadeiro. Olha, com o chocolate. E depois que ele esfriar, ele vai ficar assim. Esse é sem chocolate. Eu deixei mais tempo o açúcar caramelizar. E esse aqui eu deixei menos queijo e coloquei o chocolate. Isso aí, gente. Tanto faz, tá? O que nós vamos fazer agora? Dar o banho. E aí, gente? Sentindo o drama? Sentindo? O que eu falei pra vocês? Que o negócio é bom demais? Olha isso aqui, gente. Dá uma olhada nisso aqui. É muito gostoso. É muito bom. E é pra você fazer. Fazendo, marca a gente. E se inscreva aqui no canal. Fizemos aqui um bombom de caramelo crocante. Delicioso. Gente, essa semana ficamos por aqui. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.